Música Estresse no dia a dia de trabalho. Documentos, e-mails e ligações. A rotina é cansativa. Mas que tal uma ginástica descontraída no próprio ambiente de trabalho e com direito a massagem no final? Cerca de 600 servidores de Guarulhos aderiram a prática chamada ginástica laboral. Em sessões de 15 a 30 minutos, os funcionários se distraem com exercícios físicos, alongamento e reeducação postural. Fazer a ginástica para a gente é como se a gente, para a nossa saúde, para a gente ter uma qualidade de vida boa, para a gente ter uma saúde melhor. As aulas de ginástica laboral quase sempre são muito descontraídas, agradáveis de se fazer, alegres, divertidas, porque tem a intenção de tirar o foco do indivíduo do trabalho, da preocupação de fazer a pausa saudável. A ginástica acontece uma vez por semana com profissionais de 12 secretarias. O projeto é uma parceria de esportes com a gerência técnica de segurança e saúde do servidor, o SESMIT. E agora em 2007, com a lei de qualidade de vida do servidor, a gente conseguiu fazer uma parceria com o SESMIT e a gente está na busca de tentar diminuir, ou minimizar os problemas de Ler e Dorte. Durante a aula, o professor respeita os limites de cada um. Os poucos minutos da ginástica devem ser prazerosos. O principal objetivo é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos servidores e baixar o número de 18% de afastamentos de funcionários com dores musculares e articulares que aconteceram no ano passado. Dá uma renovada, a gente se sente mais solto, né? Raio solto e pra prevenir as doenças, que é a dor, Ler, que a gente tem só de ficar sentado, né? O trabalho que a gente mostrou é que você pode realizar outras intervenções, né? É um processo de conscientização, mas a gente tem tido, sim, uma adesão boa, pensando que é um trabalho inicial. Música Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Música Música Música